Nós não viemos com nenhuma proposta específica, viemos simplesmente fazer o relato da conjuntura do setor automotivo. Nós, esse ano, estamos prevendo uma queda no mercado de cerca de 20,6% e da produção em torno de 19%. E o presidente Renan que nos pediu um esforço máximo na manutenção dos investimentos e na manutenção do nível de emprego. E nós dissemos que, claro que sim, esse é o papel da indústria, de um esforço máximo para justamente preservar os investimentos e o nível de emprego. Nós temos um excedente de pessoal nas nossas fábricas, com certeza. Hoje nós temos cerca de 30 mil funcionários que não estão trabalhando, seja por férias individuais, férias coletivas, licença remunerada, lay-off. E isso dá o retrato da dificuldade que o setor está passando nesse momento.